Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e no vídeo de hoje é especialmente para você que largou aí o Summon's War, está voltando e está totalmente perdido, não sabe nem por onde começar, então se está curioso, bora aí para esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e bom, por experiência própria, depois de ter ficado 6 meses afastado do Summon's War, eu tive que voltar e eu vou falar que não foi tão, tão simples assim e eu aprendi muito como voltar a jogar ao Summon's War e eu vejo na live que eu tenho feito que muita gente também está voltando a jogar e está perdido, como eu. Eu vou dar o caminho mais curto para vocês, porque eu cometi erros, eu perdi tempo com coisas desnecessárias, eu poderia ter me atualizado sobre o jogo muito mais rápido, então pelos erros que eu cometi, eu posso passar para vocês um pouco da minha experiência e fazer que a volta aí do Summon's War, para você que falou que dessa água nunca mais beberei e está aqui de volta upando fadinhas, eu vou falar para vocês, eu vou falar para você o que é melhor para você se atualizar sobre o jogo. A primeira coisa que você tem que avaliar é seu nível de conta de quando você parou de jogar e também o tempo que você está fora do jogo. Como aí tem várias variadas, eu vou dar uma dica que é bem genérica. A primeira coisa que você vai avaliar é se o seu PVE está todo pronto dentro do meta. E CJ, qual que é o meta? Bom, o meta é você fazer todos os B12s. Se você tiver já os times meta de B12s, como por exemplo, o time aqui de Dote do Gigante, o Trícaro, que vai servir tanto para o Dragão quanto aqui para o Necro também, a sua volta vai ser bem mais tranquila. Na verdade, vai ser tranquilíssima, que seria mais ou menos o meu caso, aí ter ficado seis meses fora. O que você vai fazer? Eu inicialmente comecei a reler todos os arquivos de atualização, todos os balancepets, para no final da conta eu falar que não valeu a pena. O que eu recomendo é você pegar o último balancepets que foi lançado e ler ele. Se você está vendo esse vídeo logo assim que ele foi lançado, acabou de ser lançado também aqui no canal o último balancepets. Então o vídeo anterior a esse é exatamente o vídeo do balancepets. Só assiste ele e ignore os outros balancepets. Eu sei que vai ter muitas mudanças aí, mas você vai descobrir ao longo do tempo. Não tem necessidade de gastar tempo vendo o que mudou, já que o PvE do jogo não mudou nada em relação à série Reborn que eu ainda tenho aqui no canal. Então se você está aí seis, sete meses ou até oito meses fora do jogo, a única coisa que você precisa realmente saber é o último balancepets, já que isso vai influenciar bastante se você estiver voltando agora, é fazer esse caminho do evocador aqui. Isso daqui vai te dar recompensas incríveis e vai deixar sua conta extremamente bem bufada. Então faça tudo aqui do novato, intermediário, avançado e também faça os desafios que também dá muita recompensa boa. A segunda coisa, como vocês já viram uma breve aí no início desse vídeo, é fazer a nova fusão que... Bom, nova... pra mim que estou voltando, né? A nova fusão que foi lançada, que é a Healek e a Riley. Faça esse boneco. Ele é meio que o substituto aí da Lulu, Lulu que levou alguns nerds e tudo mais. É um bicho bem roubado e é meio que um meta aí pro PvP. Dá pra usar também no PvE e tudo mais. É isso, simplesmente confia no CJ e faça ela. Teve também aí novos segundos despertares. Sinceramente eu bati o olho e não achei que nenhum deles é realmente meta incrível no momento pra você correr e fazer. Se quer uma sugestão pessoal, eu curti bastante. Eu fiz aqui o Jubeli, que é o vagabundo de escuridão. E estou fazendo agora também o Kayen. Eu gostei muito dos dois. As bruxinhas, depois eu vou fazer algumas pra realmente fazer, né? Mas nenhuma delas me chamou tanto a atenção assim no segundo despertar. Na verdade, esses segundos despertares eu achei bem mais ou menos. Eu esperava muito mais dele. Então não precisa aloprar muito com isso não. Dá uma olhadinha aí, vê o que falta na sua conta. Talvez te falte um Cleanse, um Stripper e tudo mais. Você pode querer investir nas bruxinhas. Dá uma lida lá no que elas mudaram e faça qual que você quiser. Não tem uma opção muito errada aqui não. E para esse caso de conta, como eu disse aí, por volta de 6, 8 meses sem jogar. É basicamente só isso que você precisa. Porque teve novos sistemas, adicionaram muita coisa nova. Mas só que isso você vai ver na prática. Como por exemplo aqui, gravação automática de runas. Esse sisteminha aqui mudou um pouquinho. Mas isso é tudo o coisão, não vou dizer que é supérfluo. Mas você não precisa também se aloprar pra saber que tem isso aqui no jogo. Porque conforme você for jogando, você vai ver automaticamente isso. Tem venda automática de runas aqui também. Mas são tudo perfumarias que você só ir jogando. Você vai ver, olha, tem uma função nova aqui. Então não precisa sair buscando essas informações. Porque você automaticamente, conforme for jogando, você vai ver. Eu perdi tempo estudando o que mudou. E vi que não valeu a pena. Que se eu só tivesse jogado o jogo, eu ia me atualizar do mesmo jeito. Bom, esse aqui é o caso para a pessoa que tem uma conta forte. Que tá somente parado, já fechou todo o PVE e tudo mais. Só precisa disso, é bem simples. Agora, se você tem uma conta que era muito iniciante, não fazia o PVE todo, não chegava nos B12s ou não chega nos B12s fazendo tranquilamente, eu tenho duas recomendações para você. Aí você vai decidir o que você quer fazer. A primeira coisa é um reset de conta. Começar tudo do zero. Ou então você prosseguir com a sua conta. Quando fazer reset e quando começar do zero. Depende do NAT5 que você tem na conta. Se você tiver um NAT5 muitíssimo roubado, principalmente se for NAT5LD, obviamente não vai valer a pena você resetar a sua conta. Mas se tiver NAT5s aí comuns, NAT5s que estão fora do meta, aqueles que normalmente são guardião do baú, reseta a sua conta o quanto antes. Só que agora tem um detalhe. Quando você for resetar a sua conta, vocês sabem como é que é. É só vir cá na sua plaquinha, clicar e tem um reset de conta. Só que algumas coisas mudaram no jogo, já que esse caminho do evocador não tem nenhum auxílio para você fazer o Véramos. E sim, o Véramos continua um grande meta aí para você evoluir no PVE e você realmente precisa dele. Aí você fala assim, Pô, CJ, então se eu já fiz o meu Véramos não vale a pena resetar a conta. Vale sim, e eu vou explicar para vocês duas maneiras. A primeira maneira é fazer uma conta com outro e-mail. E a segunda maneira, eu não sei exatamente como faz, quem sabe a mesma é tratar a minha esposa, que ela costuma fazer isso direto. Você resetar a conta e ir lá nos arquivos do jogo, mandar apagar todos os dados dele e abrir o jogo de novo. Isso vai fazer o quê? Vai abrir para você. Não tem como eu mostrar porque a minha conta aqui, bom, é antiga, mas vai abrir um evento que é um evento permanente, que é um evento de apoio à fusão. Como não tem mais o Véramos lá no caminho do evocador, o único jeito de ser facilitado e ter o Véramos de bandeja de prata aí é fazendo um desses dois métodos. Apagando os dados do jogo e resetando a conta. Não sei qual a ordem, para ser sincero, se primeiro você reseta a conta e depois limpa os dados, aí vocês testam. Um dos dois vai funcionar. Vai aparecer aqui para vocês o evento de apoio à fusão. Na hora que aparecer o evento de apoio à fusão, você sabe que deu certo. Se você não conseguir de tudo, faz um novo e-mail e entra no jogo que vai aparecer. E nesse evento você vai pegar todo o material para fazer o Véramos. E aí sim você vai seguir a minha série Reborn. A minha série Reborn ainda está atualizada, porém, o jeito de fazer as coisas estão diferentes, já que agora não tem no caminho do evocador mais o Véramos, aqui como evento. Mas todo meta de PV que tem lá é ainda válido. Eu acho que ainda não vale a pena eu rebutar essa série, porque vão ser os mesmos times, os mesmos mobs, se você upar, você só vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. E é claro que aquela série Reborn, a última que está gravada, quando eu comecei ela, a Sigmarus era um meta. Hoje não é mais o meta, o meta é o Véramos. Então os dois ou três primeiros vídeos, vale a pena assistir, mas toda vez que eu falar para vocês fazerem primeiro a Sigmarus, vocês ignoram e pensam somente em fazer o Véramos primeiro. A Sigmarus, inclusive, levou vários buffs, não foram vários não, mas levou um buff, e ela está muito boa. Então, posteriormente, caso você queira fazer uma Sigmarus, até vale a pena. Obviamente que tem vários outros mobs aí no jogo que são melhores para fazer, mas não está um mob ruim não. Depois do buff, ela ficou um mob muito bom, principalmente aí para você que tem dificuldade de fechar à toa. Então fica aí como opcional. Mas o Véramos, sim, é necessário, porque o Véramos, depois do buff, ele faz seu PV. Então, gente, para vocês terem ideia do quão o Véramos é importante, as minhas duas contas eu faço as duas toas, sem trocar o time, do 1 ao 100 no alto, tudo por causa do Véramos. Sem o Véramos, eu teria que, em algum andar, mudar o time. Mas por causa do Véramos, eu não preciso mudar o time em andar nenhum, não importa a rotação de toa. Só para vocês verem como o bichinho aí está roubadinho. O problema é que nem todo mundo sabe usar o máximo potencial aí do Véramos. Então, se você é esse tipo de pessoa que está com a conta bem cagadinha, começa de novo, segue minha série Reborn que está no canal. Sempre a última série Reborn, a mais atualizada, a mais atual, é que vocês vão seguir, obviamente, porque sempre que é necessário, eu gravo novamente uma série Reborn para atualizar o início do jogo. Ela está desatualizada, mas não está desatualizada ao mesmo tempo, porque os times são os mesmos, os metas são os mesmos. A única diferença é que você vai fazer por caminhos diferentes. Mas aí, você é um jogador esperto, eu sei que você vai achar tudo o que eu estou ensinando no vídeo em outros lugares. Está tudo igual, só que está em lugares diferentes. A maioria das coisas vai estar aqui dentro do caminho do Evocador. Antes, ele ficava cá embaixo, tinha um botão aqui de... Eu não lembro mais o nome do botão, desculpa, mas ficava aqui um botãozinho aqui embaixo. Então, sempre no vídeo que vocês verem, eu apertando o botão aqui para fazer as missões, na verdade, ele está aqui. Essa é a única diferença. E tem mais missões também, tem mais prêmios. Esse novo caminho do Evocador, ele é incrível. Ele premia incrivelmente mais do que o antigo caminho do Evocador. E sim, se você acabou de ter a conta boa lá no caso, quando você entrar no jogo, você que já tinha feito o caminho do Evocador anteriormente, você vai poder repetir ele todo. Então, você vai poder pegar as recompensas todas de novo. Então, está valendo muito a pena, em qualquer situação, voltar a jogar o Samuels. Lembrando, mais uma vez, se é conta antiga, conta boa, já está tudo feito, foco no caminho do Evocador. É o que você tem que fazer. Ao longo do caminho do Evocador, você já vai aprender as novas coisas que mudaram no jogo. Ele já te ensina. Ele meio que funciona com tutorial e te dá coisas muito boas. Se você resolveu resetar sua conta, começar do zero e tudo mais, a dica é, novamente, ou faz um e-mail novo para você ter, obrigatoriamente, o evento aqui de auxílio à fusão. Se não tiver esse evento, não continua com a conta. Sua conta vai ser muito prejudicada à evolução, porque ele é essencial para você poder fazer o Vermos e ter o early game bem mais tranquilo e mais rápido. Então, se você não está conseguindo apagar os dados do celular, do emulador e tudo mais, não está aparecendo o evento, faz um e-mail novo e começa aí. Na verdade, o jeito mais fácil é fazer um e-mail novo, né? Mas funciona também apagando todos os dados do celular e resetando a conta. E é claro, né, que se você não conseguir fazer isso, pergunta lá na live da Tatá, que ela faz isso direto. Então, ela é especialista em utilizar o mesmo e-mail e resetar todos esses eventos que tem aqui. Que isso, quando você reseta o jogo, os eventos que tem, como, por exemplo, eventos permanentes, como o da Chakran e tudo mais, ele fica preso. Se eu somente resetar a minha conta, eu não consigo pegar de novo essas recompensas. Mas se eu resetar por aquele processinho de apagar os dados do aparelho e tudo mais, ele também reseta. Então, muito cuidado aí com isso. E por último, mas não menos importante, você vai ter que se atualizar de metas. Metas mudam muito, principalmente agora a gente está em final... Final não, acabou já a SISO de RTA. Então, não vale a pena ficar buscando sobre metas, né? Vai começar a midi SISO, que não define normalmente meta nenhum. E sim a próxima SISO, que vai definir metas. Então, esses metas vocês só vão descobrir por vídeos de alguém falando os metas, fazendo uma tier list e tudo mais. Ou, o jeito mais fácil, que eu considero mais divertido, acompanhando streamers que façam conteúdo do que vocês gostam. Por exemplo, você gosta de RTA? Quer se atualizar sobre o meta de RTA? Tem vários streamers aí que fazem. Tem o Sloth, tem o Monagua, tem o Jeff, tem uma carambada de gente na Twitch para vocês acompanharem. É o jeito mais fácil de se atualizar sobre meta de RTA, é vendo ele jogando RTA. Mas aí tem um detalhe, não se atentem ao time que eles estão jogando, e sim os adversários deles. Porque normalmente eles vão jogar com quase os mesmos times todas as partidas. Então, não adianta muito você ficar prestando tanta atenção no time que o streamer está jogando, e sim nos times do adversário. Se você prestar bastante atenção, você vai ver muitos times diferentes, normalmente numa live só, e você vai começar a pegar o meta aos poucos. Arena, não sei quem faz conteúdo de Arena, acho que somente o Sloth, que andava rushando aí, mas, bom, não faço muita ideia quem realmente na Twitch rusha e pega Arena e tudo mais. Se eu não me engano, o Ricardo faz isso. E falando dele, se você quer saber sobre meta de GVG, Ricardão lá na Twitch. Eu vou tentar deixar o link desses canais todos aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem seguir lá, dependendo do gosto de vocês do PVP, ou se você não gosta de PVP nenhum, não quer fazer Arena, não quer fazer RTA, não quer fazer GVG, continua sua vida, faz só seu PVPzinho e fica parmando lá gigante dragão. E desse jeito, você vai voltar para o jogo muito tranquilo, não vai cometer os erros que eu cometi, o tempo que eu perdi. Se eu tivesse seguido essas minhas dicas, eu tinha me atualizado sobre o jogo muito mais rápido. Mas, enfim, eu espero que quem esteja voltando agora, se sinta feliz de volta e realmente, eu estou gostando muito do jogo. Esse último balance patch ainda me deixou mais animado. Vocês vão ver aí quem assistiu o vídeo ou quem vai assistir depois desse. Eu estou gostando bastante e estou bem feliz aí com a volta do Summerlands War. Lembrando que também as lives na Twitch, elas já voltaram. Eu, como tom, com o horário muito bagunçado, como eu disse, eu estou com um filho novo aqui de dois meses, então é difícil marcar, fazer um calendário certinho, já que meu horário gira em torno do bebê, né? Mas sempre que eu estou tendo tempo disponível, eu estou abrindo live lá na Twitch, conversando com vocês e temos um projetinho aí de G1 para a próxima season. Não o Médicismo, mas sim a próxima season. Então, eu espero vocês lá na Twitch. Liga o alerta que quando o CJ entrar online, vocês vão receber uma notificação, um e-mail, um sinal de fumaça, qualquer coisa. Twitch normalmente costuma avisar quando a gente está online, diferente aí do YouTube. Mas então é isso, meus amigos. É bem simples esse vídeo, por incrível que pareça, parece ser muito difícil voltar para o Summerlands War. Eu realmente tive essa ideia quando eu voltei depois de seis meses e realmente para mim foi difícil porque eu tomei caminhos muito errados, eu perdi muito tempo com coisas inúteis. Seguindo essas dicas minhas, vocês vão voltar em uma semana, eu garanto para vocês que vocês já estão atualizados sobre o jogo ou vão começar uma conta nova, vai depender do caso, mas vai ser bem mais tranquilo. Vocês não vão ter toda a dor de cabeça que eu tive para voltar aqui para o Summerlands War. E é claro, se você gostou desse vídeo, se isso daqui foi útil para você, deixe aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos que tudo isso ajuda bastante para não dar aquela subidinha. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!